As autoridades da Coreia do Sul confirmaram que o grave incêndio que afetou uma fábrica de baterias de lítio em Huaseong, a 45 quilômetros de Seul, deixou ao menos 22 mortos, a maioria de nacionalidade chinesa, e um desaparecido. O corpo de bombeiros de Huaseong anunciou também que há oito feridos, dos quais dois estão em estado grave e seis com ferimentos leves. O incêndio começou por volta das 10h30, hora local, e durante horas os bombeiros tentaram apagar o fogo, algo muito complicado devido à grande quantidade de baterias de lítio. Acredita-se que sejam cerca de 35 mil que estavam dentro do edifício de três andares. Os bombeiros demoraram quase quatro horas para extinguir as chamas, e nesse período foi relatado que não conseguiram contactar ao menos 20 funcionários da fábrica, propriedade da empresa Aricel. Embora a origem do incêndio ainda seja desconhecida, um trabalhador que conseguiu escapar do incêndio e se encontrava no segundo andar contou aos bombeiros que, de repente, uma das baterias sofreu uma combustão explosiva. Isso poderia ter gerado uma reação em cadeia, dado o grande número de baterias de lítio que estavam dentro do prédio.